Sexto! Sexto! Gente, eu amo a sexta-feira demais e essa sexta maravilhosa, até me preparei a semana inteira para vocês, ó, toda de bonequinha, toda fofalece, toda mimosa. Beijo para vocês. Nossa aula de número 68. Hoje é dia do brincar. Já assistiram o vídeo maravilhoso que a gente fez para vocês? Para a Maria se dedicou ao máximo naquele vídeo. Bom, vamos para o nosso slide, né? Porque hoje é dia do brincar, quero todo mundo brincando, cansado aí de tanto brincar, certo? Vamos aqui, deixa eu abrir o slide para vocês. Vamos continuar, né, com nossa temática da semana que o brincar é o direito da criança. É um direito de todos vocês. E hoje, comemorado o dia do brincar, tá? Terminou de assistir a aula da Pró Maria, recebeu as orientações do seu professor, fez tudo direitinho, usa o outro turno para fazer o quê? Para aproveitar, brincar, extravasar, usar a criatividade, imaginação. Lembrando que a temática desse ano do dia do brincar é o quê? A natureza. E o quê? Um brinquedo chamado natureza. Você consegue imaginar a quantidade de coisa maravilhosa, gente, que vocês conseguem fazer com a natureza a quantidade de brinquedos e como, na verdade, vocês podem se divertir utilizando a criatividade de imaginação? Que fantástico, não é? Então, vamos lá. Nossa aula de número 68, hoje, dia 28 do mês 5 de 2021, dia do brincar. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. A aula com a Pró Maria. Vamos lá, terceiro ano, vamos jogar duro, porque hoje é sexta, é dia do brincar, é dia de estar animada, é dia de comemorar. Vamos que vamos! Bom, se perguntarmos aos mais velhos, confirmaremos que nem tem tanto tempo, né? A maioria dos brinquedos, ela era o quê? Artesanal. A maioria deles era feita com recursos naturais, como a madeira. Olha só, durante essa aula, vários brinquedos, certo? Irão aparecer. Olha só esse aqui. É um brinquedo feito com material o quê? Reciclado, certo? É o que estão reaproveitando, certo? Vamos lá. Bom, então, antes, os brinquedos, na sua maioria, eles eram feitos com madeira, certo? E eram o quê? Artesanais. Já o que vemos hoje em dia é diferente, né? Há um cenário de distribuição quase caótica, desorganizada de brinquedos, que inunda os mercados e polui o ambiente. Então, a tendência é que a gente quer, ah, eu quero mais brinquedo, mais brinquedo, mais brinquedo, mas isso não garante a nossa diversão. Garante? A gente precisa do quê? Daquilo que a Pró fala o tempo inteiro. Primeiro, criatividade e animação. Bom, olha só esse brinquedo que a gente já fez aqui essa semana. Lembra? Com garrafa pet. E foi super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham feito, tenham se divertido ao fazer ele. Bom, infância não é infância sem os brinquedos e as brincadeiras, não é mesmo? Vocês conseguem imaginar uma infância aí sem brincadeiras e brinquedos? Não existe. Tanto não existe que, né? Existe o quê? Leis que dizem que vocês têm o direito de brincar. Bom, mas infelizmente nem sempre é possível comprar muitos brinquedos. E às vezes, gente, não é possível comprar nenhum, certo? Porque existem, na verdade, famílias que precisam optar entre comprar um brinquedo e alimento. Então, obviamente, que vai se comprar o alimento, certo? E aí você pode fazer brinquedos com outras coisas. Uma forma de driblar, ou seja, de passar para depois, esse obstáculo, é o quê? Usar a criatividade e fazer brinquedos com materiais reciclados, certo? Pronto. Olha só que linda essa joaninha, joaninha não, desculpa, essa centopeia, né? Com garrafa pet. Bom, os brinquedos com material reciclado podem usar o quê? Diferentes tipos de materiais. E rendem, na verdade, muitas ideias para divertir o quê? Meninas e meninos. Até porque não temos brinquedos para meninas e brinquedos para os meninos. Vocês podem brincar com o que vocês acharem que devem, certo? Desde quando sejam brinquedos, o quê? Para a sua idade de vocês, que tragam segurança. Bom, e se você está querendo o quê? Desenvolver aquela atividade, certo? Bom, olha esse outro brinquedo que bacana. É uma garrafa, né? Com várias tampilhas e uns palitinhos, né? Que podem ser palitos de churrasco. E aí você vai tirando esses palitos. Né? Até essas tampilhas, elas não caírem. Quem deixar a tampilha cair acaba meio que perdendo o jogo aí. Bom, hoje em dia, né? Aprender a reciclar é mais fácil, né? É mais fácil e divertido. Mais fácil e divertido do que nunca. Até porque a gente tem várias possibilidades e várias ideias na internet. É só pesquisar e fazer. Existem, gente, vários jogos e atividades relacionadas com a reciclagem. E pensados, né? Para ensinar a gerar menos lixo. Separar resíduo e reutilizar. Reforçando, assim, valores ecológicos. E seu compromisso com o meio ambiente. Olha só os carrinhos de corrida. Então, olha só utilizar o quê? O rolinho de lixo. Ó, do papel higiênico que a gente geralmente joga fora. Né? E usar o quê? As tampilhas. Ou até fazer um recorte de papelão e fazer as rodinhas com papelão também. Que vai ficar bem bacana. E aí você acaba não desperdiçando nada. A reutilização. Reutilização, né? A Pro já falou aqui sobre reutilização, né? Que eram três R's, não é isso? Reduzir, reutilizar e reciclar. Agora vamos, ó, prestar bastante atenção em dois deles. Que é a reutilização e a o quê? A reciclagem. Bom, lembra que a Pro também falou sobre o tempo de desgaste? Vocês lembram também que a Pro falou com vocês em uma outra aula sobre o tempo? Que como o tempo ele era contado, que a gente poderia utilizar o quê? As horas, os minutos, os segundos. E que o quê? Um dia tinha 24 horas. E que um mês ele poderia ter 30 dias. Não foi isso? Pronto. Quando a gente fala dessa reutilização, é porque a gente está preocupada com o tempo de decomposição desses materiais. Olha só, lembra que a Pro falou, olha, madeira leva 13 anos. O pano, o tecido, né? Ele leva um ano. Um ano tem quanto tempo? 12 meses, certo? Então, olha só, 13 anos. Imagine quanto tempo, não é isso? Bom, a reutilização, né, que é o nosso segundo R da sustentabilidade, está no aproveitamento dos objetos para todas as funções que podem ser propostas. Então, eu posso utilizar objetos que seriam jogados no lixo, né? Se ele tem uma outra serventia, ah, não, eu posso pegar uma garrafa peste e guardar água na geladeira. Se eu lavei direitinho, não está com gosto de refrigerante, posso. Olha, posso pegar as garrafinhas e fazer um boliche, como esse aí da foto. Posso fazer um foguete, posso fazer um porta-treco, posso fazer várias coisas. Então, isso é reutilizar, tá? Bom, a reutilização está inclusa, né, com os papéis, né? Aonde você pode utilizá-lo para rascunho. Lembra que a Prócia falou aqui, olha, pega um papelzinho de rascunho nas garrafas pet, né, que se tornam objeto de decoração, nas caixas de leite que podem ser cortadas e utilizadas para plantações, né, de pequenas plantas, de pequenas hortaliças, está colocando uma palavrinha aí. Então, eu posso reutilizar, né, várias coisas. O papel, a garrafa pet, a caixa de leite, a caixa de papelão. E aí, na sua casa, você já observou se alguma coisa, ela está sendo reutilizada, na minha, várias coisas foram reutilizadas. Por exemplo, esse laço aqui da Pró. Esse laço aqui, na verdade, foi até a Pró que fez ele. Foi uma fita que ela já tinha utilizado para uma outra coisa e ela pensou, ah, eu não vou jogar fora, não. Eu vou reutilizar. E reutilizar, fazendo esse laço super charmoso, que a gente viu aqui durante essa semana inteira. E o que vocês acharam do meu laço? Gostaram, gente? Não vi comentários. Digam aí para mim se vocês gostaram dele. Eu amei, porque ele é rosa e ama rosa. Já falei isso também, né? Bom, outra sugestão do ministro do meio ambiente, né, é promover a doação. Se tal objeto não lhe é mais útil, você pode repassá-lo para outras pessoas ou para o setor responsável por esse material. Que foi o que a Pró também já falou aqui. Por quê? Porque existe um tempo de decomposição. E para que esse objeto não fique na natureza por anos, né? Lembra que a Pró falou? Ai, Pró, um ano. Quanto tempo tem um ano? Doze meses, né? São 365 dias com 24 horas. É tempo pra caramba. Então, para que ele não fique tanto tempo na natureza, Então, é melhor que você doe para alguém, que você tente consertar, que você veja um local que possa recolher esse brinquedinho que pode ser utilizado, né, por outras crianças. E fazer uma outra criança feliz. Porque nem sempre, gente, Todas as famílias têm as mesmas condições da gente. Existem pessoas, inclusive crianças, que estão ouvindo a Pró agora, e que não têm um brinquedinho, que vão aproveitar essas ideias maravilhosas aí para fazer nos seus brinquedos. E aí, a gente agora vai cair no outro R, que é o reciclar. Reciclar é o terceiro e mais conhecido. A gente fala muito sobre o reciclar. Sendo que o reutilizar está aí presente na vida da gente o tempo inteiro. Não é isso? Embora muitos problemas de bairro atuem nessa transformação dos objetos, muitas pessoas ainda não separam lixo. Então, o ideal é que a gente separe o lixo para que ele seja o quê? Reciclado. E com os brinquedos não é diferente. O ideal é que se separem os brinquedos, certo? Olha esse meu brinquedinho aqui. Eu vou mandar para um local onde ele possa ser reciclado, porque ele é todo de plástico. Olha esse aqui tem ferro. Poxa, como é que eu vou fazer? Não vai dar para reciclar. Então, é necessário essa atenção, certo? A natureza agradece, tá, gente? Bom, essa prática, né? É uma das principais formas de manter o meio ambiente o quê? Limpo. Já que assim, diminuímos a quantidade de lixo pelas ruas e nos aterros sanitários, né? A reciclagem, ela é fundamental para transformar vidros, garrafas, pets, pneus e latas em novos materiais. Lembra que a Pró falou que reciclar é você pegar aquele material e transformar em um novo material? Pronto. Eu vou pegar um pneu e vou transformar aquela borracha, né? Vai continuar sendo borracha, mas eu vou transformar em uma outra coisa que não é um pneu. O reutilizar é eu pegar o pneu, por exemplo, e fazer dele um balanço. Ele vai continuar sendo um pneu, mas vai ter uma outra utilidade. Bom, atualmente, né? Não é necessário, exclusivamente, o investimento em aparatos caros. Com criatividade, é possível construir brinquedos. Então, assim, não é necessário você ter um brinquedo. Ah, eu quero um brinquedo caro. Eu quero um brinquedo... E faça isso e aquilo, não. Às vezes, na verdade, com coisas que tem em casa, a gente consegue fazer brinquedos que vão nos distrair, nos divertir, nos proporcionar momentos tão maravilhosos quanto aquele que vai ser pago. Olha só. Caixinhas de leite aí que foram transformadas em prédios, né? Para o pessoal aí que gosta de brincar com os brinquedos, com bonecos e bonecas, né? Aí você pode construir uma cidade. E olha do lado, né? O jogo de café que foi feito com copinho de iogurte e uma caixa de leite, certo? Então, o importante, gente, que a Pró fala desde a primeira aula da gente é utilizar o quê? A criatividade. Olha o pneu que a Pró falou aqui nesse estande. Além da vantagem econômica, né? O uso de materiais recicláveis para confecção de brinquedos tem relevante importância ainda sobre dois aspectos, que é o ambiental e a da formação cognitiva. Pró, pelo amor de Deus, palavra difícil, não. O que é formação cognitiva? É o quê? Que você aprende aqui, ó. Que você aprende com a Pró. Que você aprende com o seu professor na sala de aula. São as coisas que você vai aprendendo, certo? Então, não é só... Quando você pega um material e você vai reutilizar, não é só o aspecto ambiental que está se olhando. Olha, realmente, estamos aqui ajudando a natureza. Mas você, enquanto criança, você também está desenvolvendo. Olha que coisa bacana. Duas coisas de uma vez só. Você está salvando a natureza e está ficando ainda mais fantástico e inteligente. Sério. Que você vai deixar agora de tentar fazer um brinquedo com material reciclado? Eu nem estou acreditando nisso. Tem que fazer e mandar para a Pró ver. Porque a Pró fez aqui. Vocês viram. Não viram? Pronto. Agora eu quero ver o de vocês. Tá? Olha só esse balanço. Que bacana. Bom, na construção destes equipamentos, todo tipo, né? Era todo tipo, viu gente? De material que seria descartado na natureza, pode ser reaproveitado. Plásticos, ferros e papelões que se tornariam poluentes, viram brinquedos. O meio ambiente agradece o quê? A prática. Então, eu posso utilizar várias coisas do meio ambiente para o quê? Para construir brinquedos. E agora vamos fazer aquela nossa mágica e mudar o nosso cenário, né? Para a gente começar a repensar as coisas que iriam para o lixo e que eu posso fazer o quê? Brinquedos, certo? A gente vai fazer algumas coisinhas aqui para demonstrar tudo isso. Olá, meus amores, né? Vamos agora fazer um quebra-cabeça. Olha só o que a gente vai precisar. De imagens, porque a Pró vai ensinar dois tipos de quebra-cabeça, tá? Quem é a Pró? A Pró Maria aqui com vocês, ó. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro a Pró vai ensinar com esse palitinho aqui de picolé. Certo? O que é que você faz, ó? Você passa a cola no palitinho e vai colando, ó. Colou uma e vai colando, ó. Outra e vai, ó. Colando uma do ladinho na outra, tá vendo? Pronto. Colou. Não importa se o palito de picolé vai ser igual, se não vai. O importante é o quê, ó? Cola, certo? Cola até terminar. Depois, é só separar e montar o seu cabra-cabeça. A Pró vai colar aqui pra vocês verem como é que fica. Certo? E aí, no finalzinho, quando a gente vai dar uma secadinha. Porque aqui faz ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ó, tá vendo? É só um pouquinho de cola. Certo? Não precisa muito. Essa colinha mesmo que vocês usam pra fazer as atividades de casa. Certo? Ó, cola. Agora, lembrando. Tem que deixar descansar um pouquinho. Porque se a gente cortar, né? A prova é cortar aqui pra vocês verem. Pra vocês compreenderem como é a atividade. Como é o brinquedinho. Mas se a gente cortar logo, pode acontecer do papel estar um pouco molhadinho e rasgar. E eu acho que ninguém quer um brinquedo rasgado, né, gente? Pra vocês verem o quê? Aí, Pró. Tá ficando legal. Depois, eu guardo num saquinho. Porque o importante também é o quê? Manter a organização da casa da gente. Não é isso? Eu vou manter no saquinho. Ó. Viram? Perceberam que a Pró também utilizou vários tipos de palitinho de picolé? Porque, ó, à medida que você for guardando, vai guardando até conseguir todos. Pra conseguir fazer o quê? Montar o seu quebra-cabeça. Ó. Ó. Colei direitinho. Vou deixar aí, ó. Percebam. Tá vendo que a Pró colou todos? A Pró vai deixar aqui descansando enquanto ela faz o segundo modelo. Lembra que a gente usou dia desses aqui, esse emborrachado? Mas que pode ser um papelão também, tá, gente? Ó. Tesourinha sem ponta. Ó. A Pró vai cortar aqui pra mostrar pra vocês. Corta esse pedacinho aqui do lado. A Pró vai estar reaproveitando. Porque ao invés de jogar fora, a Pró vai utilizar isso aqui pra poder fazer um quebra-cabeça pra vocês. E a gente pode usar essas pontinhas para fazer, sabe o quê? O enfeite de uma outra atividade que a gente vai fazer. Olha só. Passei cola, ó. Em todo o meu brasil. Tô passando. Ó. Com cuidado. Não precisa passar o dedinho pra não sujar. Aí, cuidado pra não sujar a casa. Venho aqui, ó. Colei. Posso colar num papelão, Pró? Pode. Depois que eu colo, eu venho aqui, ó. Vou recortar. Tá vendo? Pra ficar certinho. Ó. Ó, Pró, mas eu não tenho esse dedinho. Eu não tenho um dedinho em casa. O que é que eu posso fazer? Pego uma revista, um jornal, cola num papelão, que vai dar o mesmo resultado. Eu acho que o da revista ainda fica mais bacana, porque você vai fazer o quê? Ó, guardar aqui o material no cantinho pra gente reutilizar, tá, gente? Ó. Aperta direitinho. Viram? Aí, depois aqui, eu faço o quê? Ó. Corto. Corto. E vou formando o quê? O meu quebra-cabeça. Eu posso fazer com peças grandes. Posso fazer com peças pequenas. Quem é que vai decidir? Vocês. Aí, aqui, ó. Meu primeiro quebra-cabeça. Misturei, uh, misturei tudo. E aí, agora eu vou fazer o quê? Montar, né? Agora já não sei quais são as partes. Aqui. Pronto. Montei. Cadê? Aqui. Eita, meu Deus. Aqui. Ó. E montei o meu quebra-cabeça. E eu posso, obviamente, fazer o quê? Cortar em pedaços menores. E aí, ele vai ficar o quê? Mais difícil. Aí, à medida que vai ficando mais difícil, você vai levando mais e mais tempo. E aqui, esse outro quebra-cabeça, Pró. Ó. Lembra que a gente colou? Pronto. A Pró vai tentar cortar aqui, mas tem que esperar secar mais, tá? Ó. A gente vê o quê aqui, ó? No espacinho, ó. Cortando. Tá vendo? Dobrou. Cortou. Reservou. Ó. E são as partes do meu quebra-cabeça. Ó. Ó. Viram? Aí, no final, né? Aqui, ó. Quando ele secar, fica bem melhor, tá, gente? Porque a Pró não deixou secar. Mas a gente não tem tempo aqui no ao vivo, né? É quase igual a Ana Maria Braga na Globo, gente. Quem é a Ana Maria Braga perto da gente aqui? Aqui. Viram? Chapéu cortando. Ó. Viram? É fácil. Não precisa de muita coisa. Você pode usar palito. Você pode usar papelão. Você pode usar papel. O papel, se ele for um pouquinho mais grosso, pra ajudar você. O que é assim? O papel, se ele for fino, você pode até fazer o seu gabar cabeça. Mas, às vezes, ele não fica tão resistente. Aí, você vai ficar manuseando. Aí, às vezes, acaba rasgando. Você gosta tanto daquele brinquedo. E se rasgar, não fica legal, né? Ó. Vou cortar aqui logo. Ó. 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 Quero só ver quem que vai fazer isso aqui. Você pode fazer o maior, até mais comprido. Com seus coleguinhas. E ver quem consegue montar mais rápido. Olha lá no relógio. Lembra que a Pró falou sobre tempo? Com vocês? Pé. Quanto tempo você leva? Pra poder montar o quebra-cabeça inteiro? Quanto tempo leva o seu colega? E aproveita pra olhar o quê? Os tipos de relógio. Opa. Tô acabando já. Aqui. Tivemos um pequeno acidente. O nosso showzinho. A Pró vai pegar aqui do chão. Pronto. Aqui estão as partes do nosso quebra-cabeça. Tão vendo? Pronto. Aí a Pró vai misturar. Deus ajude ela. Pra que ela consiga montar. Neste momento de sofrência. E aí aqui a gente vai montar. Aqui a Pró já viu que tem um cascão, né? Um pedacinho aqui. Eu acho que é a Mônica ou Cebolinha. Ai, Jesus amado. A Mônica. Aqui. Aqui, ó. Não, não é a Mônica aqui ainda. Tá faltando um pedaço da Mônica. Aqui. Achei um pedacinho. Tá vendo? Aqui é o Cebolinha. Então eu já sei que o Cebolinha tá pra onde? Pra cá, ó. Deixa eu tentar montar aqui mais perto de vocês. Aqui. Viram? Pronto. Falta só um pedaço. Aqui. Ó. Tô conseguindo, viu? Se Anderson tivesse aqui, ele não tinha conseguido, gente. Aposto. Tá faltando um pedacinho. Aqui a Mônica. Aqui. E agora? Não é aqui? Não. Mas é aqui? Não. Aqui. Pronto. Aqui. Tá faltando um pedaço. Aqui o pé da Mônica. Achei. Pelo pé da danada, ó. Pronto. E agora? Aqui. Mais um. Tá do nada. Tá difícil, viu? Ai, gente. Esse. É. Aqui. Aqui. Ah, acertei. E aqui. Acertei meu quebra-cabeça. Perceberam? Palito de picolé. Papel. E eu ainda posso... Cadê o meu rápido que eu tava aqui? Lembra que vocês viram lá? Foguete com garrafa pet. Eu ainda posso enfeitar essa garrafa. Ou fazer um carrinho, né? Posso aqui, ó, gente. Cortar as rodinhas. Pode ser de papelão. Pode ser de emborrachado. Certo? Posso fazer um foguete com ela. Ou ainda posso, na verdade. Aqui é só simples, ó. Agora eu só vou demonstrar pra vocês. Que é só cortar o quê? Ó. As rodas. Tem durex por aqui, não. E colocar aqui dos ladinhos. Daqui a pouco eu vou colocar aqui outro. Aqui o dia foi só de fazer brinquedo. Eu vou levar tudo pra casa, viu? Porque eu quero brincar. A roda da Proc... Ou a rodinha aqui não ficou tão... A Proc vai usar fita adesiva pra poder prender as rodas. Mas você, na sua casa, com a ajuda de um adulto, obviamente, pode usar uma outra coisa, certo? Pode usar cola. Cola quente, se você tiver. Ou bota a fita adesiva mesmo, que prende do mesmo jeito. Certo? O importante agora, gente, é usar a imaginação. Aqui meu carrinho, ó. Eu vou sair de carro daqui hoje. Tá pensando? Vou de táxi. Você sabe. Tava morrendo. De saudade. E aí? O que vocês estão achando? Meu carro tem rodas verdes. Porque aqui é com imaginação. Vou colorir ele nesse instante. Aqui. Para fazer a frente aqui do carro. Vou fazer de amarelo. Aqui tem um pedacinho amarelo. A Proc vai usar amarelo. Ó. É só montar bonitinho. Colocar aqui na frente, ó. E você já vai ter o seu carro. Deveria fazer uma exposição só de obras que a gente criou aqui essa semana. Aí, aqui, ó. A gente vai prender aqui. Ó. Deixa eu ver. Porque, mais uma vez, a Pramaria conseguiu a proeza de fazer o quê? Perder a ponta da fita adesiva. Aqui, ó. A gente vai botar assim. Vai ficar bem preso. E, ó. Temos o carro. A Prova é limpar a mesa aqui pra vocês. Pra gente ver a quantidade de coisa bacana que a gente fez essa semana. Ah, sim. Lembra daquela parte da garrafa que a gente utilizou com outro brinquedo? A gente pode utilizar essa parte aqui ainda como lixeirinha. Pra poder guardar, ó. As sobras das coisas que a gente não usou. Ou, inclusive... Ah, não quero usar como lixeirinha, não. Vou usar, ó. Pra guardar o meu quebra-cabeça. Ó, que legal. E aí, os meus brinquedos vão ficar sempre organizados. A minha mãe não vai brigar comigo mais pelo quarto estar desorganizado. Certo? E aqui. Nosso carrinho. Ó. Nosso quebra-cabeça com direito à lixeira. Vou até virar assim pra vocês. Tá? Deixa eu guardar a cola. E aí... Lembrando, gente. Olha, a Provânia, ela tá aqui em cólicas. Querendo que eu relembre a vocês sobre uma coisa. A árvore. A nossa árvore. A Provânia até coloca aqui. Que foi produção da nossa semana. O biboquê. Foi produção da nossa semana também. O biboquê. Pode jogar aqui. Pode deixar aí. O nosso biboquê. Olha a quantidade de coisas legais que a gente produziu essa semana. E aí, você tá esperando o quê? Lembrando que a árvore encaixa super bem no tema do dia do brincar. Que é o quê? Um brinquedo chamado natureza. E que você pode utilizar a árvore não só pra colocar os direitos e deveres da criança. Você pode colocar as fotos da família. Você pode fazer reposte de coisas legais da sua revista. De uma revista. E colocar na sua árvore. Olha a quantidade de coisa bacana que a gente produziu essa semana. Rapaz, estudar é 10 demais. E no dia do brincar, a gente arrasou de produção. Não foi não, gente? A Pro vai encerrar aqui a mesa pra voltar pra vocês. Voltamos. Aqui, ó. Quem é o Projato perto daqui, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, é muita celebridade. É muita emoção. É muita coisa. E terminamos a nossa aula. A Pro espera de verdade que você consiga fazer todos esses brinquedos. Tentem. Não deu certo uma vez. Façam mais uma. Tá? E não esqueçam das orientações da Pro. Lavem o quê? As mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Façam o quê? Usem álcool em gel. Por favor. Tá? E usem o quê? Máscara. Se protejam. Fiquem bem guardadinhos, tá? E um grande beijo da Pro Maria. Certo? A Pro vai tirar só o compartilhamento aqui pra conversar com vocês. Um beijo da Pro Maria. Foi um prazer imenso estar com vocês essa semana. Foi maravilhoso produzir todos esses brinquedos com vocês. A Pro realmente preparou tudo isso com todo o coração dela. Com a ajuda de Anderson. A Pro Vânia que tava aqui dando todo o suporte pra ela e que pensou em toda essa semana aí antes dela. Com a Adriana que tá lá em home office. Um beijo pra vocês, tá gente? E aproveitem o dia a dia do brincar. Brinquem, se divirtam porque a Pro agora vai brincar ali com a Pro Vânia porque ela merece. Tá? E ela vai aproveitar o dia do brincar dela. Beijo. Bora a Vânia brincar agora com os brinquedos. Tchau. 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 Tchau.